O caseiro Francianildo dos Santos Costa foi personagem central do escândalo que resultou na demissão do ex-ministro da Fazenda do governo Lula, Antônio Palocci. Em 2006, ele depôs na CPI dos Bingos, que apurava a utilização de casas de jogos de azar para lavagem ou ocultação de bens. Na ocasião, Francianildo afirmou que Palocci frequentava uma mansão em Brasília, que supostamente servia para reuniões e festas de um grupo de lobistas. Logo depois, o sigilo bancário do caseiro foi divulgado na imprensa. Por causa disso, ele entrou com uma ação na Justiça contra a Caixa Econômica Federal e a Editora Globo, pedindo indenização por danos morais. Em relação à Caixa, Francianildo argumentou que a instituição quebrou ilegalmente o sigilo bancário dele em 2006. No caso da Editora Globo, ela teria violado direitos individuais ao expor os dados e divulgar informações pessoais e familiares, veiculando comentários tendenciosos para delegrir a imagem dele. A Caixa Econômica Federal se defendeu e afirmou que as movimentações de Francianildo dos Santos mostravam incompatibilidade entre os valores movimentados e a renda declarada, algo considerado fora do padrão. Por esse motivo, cumprindo previsões legais, comunicou ao Banco Central sobre o ocorrido e entregou ao Ministério da Fazenda o extrato bancário referente às movimentações financeiras do caseiro. O juiz federal Itagiba Catapreta negou parcialmente o pedido de Francianildo e condenou a Caixa Econômica a pagar a ele indenização por dano moral no valor de R$ 500 mil. No entendimento do magistrado, o encaminhamento da documentação bancária do caseiro ao Ministério da Fazenda não pode ser considerado legal, já que a Caixa Econômica deveria ter passado as informações que apurou apenas aos órgãos competentes. Em relação à Editora Globo, o pedido de indenização foi negado. Para o juiz federal, não houve a intenção de denegrir a reputação de Francianildo.